O primeiro capítulo da final do Campeonato Mineiro foi, e a semana já começa com o Libertadores e Sul-Americano no meio para os times mineiros. Vamos falar já já das estreias de Cruzeiro e Atlético, antes vamos falar do jogaço do fim de semana, né? Clássico do jeitinho que a gente gosta, quatro gols e tudo aberto para a semana que vem. O jogo de uma torcida só começou assim. Nós queremos mais. Eu acredito que agora o Galo vai desvajar. E terminou desse jeito. Torcedor do Galo tá lá com cara amarrada. Era a estreia do agitado técnico Gabriel Milito. E o time dele começou sufocando. E a surpresa ficou por conta do zagueiro Bruno Fux, que deu uma de atacante e fez um golaço. Jogada inesperada do zagueiro atleticano. Driblou dois. Achou o caminho do gol. Faz um a zero o Atlético. Primeiro gol da carreira do zagueiro. Minha primeira função é defender, mas quando tiver oportunidade eu tenho que estar fazendo os gols. Paulinho desperdiçou a primeira chance que teve na bola longa que recebeu do Gemerson. Ele mata no peito, gira. Quase, quase surpreende o Rafael Cabral. O Hulk. Ah, ele não desperdiça, né? Outra ligação direta da defesa. E ele teve muita calma. Livrão, livrão, livrão. E com a frieza, com o gelo no sangue, teve chance até de entrar com o bola e tudo. A segunda picada atleticana na sua casa. O jogo estava tão desequilibrado que o Paulinho apareceu na cara do goleiro e de novo... Paulinho ajeitou pra cá, costurou pra lá e mandou a bola pela linha de fundo. Primeiro tempo foi muito favorável para nós. Poderíamos ter marcado mais um gol. Neutralizamos o Cruzeiro sem deixá-lo jogar tranquilo. Bora com o mundo. Teve ainda o susto que o João Marcelo deu nos cruzeirenses. Ao se enroscar com o Hulk dentro da área. Lembrando que tem VAR em caso de uma suspeita de pênalti, né? Esse lance pode ser revisado. A ação do João Marcelo primeiro foi na bola. Porque ele tem esse risco por ter entrado dessa maneira. E aí eu respeito e fico com a decisão da arbitragem. Ficou claro que jogamos muito mal no primeiro tempo. Mas as decisões que tomamos deram certo no segundo tempo. No segundo tempo também. O Nico conversou com a gente no vestiário. Que o jogo não estava perdido. A gente conseguiu empatar o primeiro tempo dele e o segundo tempo nosso. Bem antes do gol de empate, teve aquela ajudinha da defesa do Galo, né? O fogo amigo! Gol do Cruzeiro! O Lemos chuta a bola em cima do Jameson e ela vai morrer dentro do gol! Goleiro revoltado, zagueiro desolado. Comemoração cruzeirense, ainda que discreta. Sinais de que ainda tinha muita coisa pra rolar nesse clássico. E infelizmente saiu ali um gol contra, que no comecinho do segundo tempo começa a ficar difícil, o outro time começa a crescer. Enquanto o Cruzeiro crescia na partida, o Galo parecia perder as forças. Paulinho tentou bater, bateu fraco e a bola ficou com o Rafael Cabral. Depois dessa falta no Zé Ivaldo, o Hulk levou o amarelo e ficou indignado. Ele tá dizendo que o Hulk acabou levantando o braço, gesticulando ali. Por que ele me deu o cartão amarelo? Por reclamação não foi. Eu apenas não concordei com a falta dele. O cara não tem humildade, o cara é muito boçal. O cara vai conversar com ele com todo o respeito do mundo, ele dá as costas. Clássico é pra quem controla os nervos e a bola. Matheus Pereira parecia ter tudo dominado quando se pôr na cara do Elvis. O Gêmerson se reabilita, porque o Matheus Pereira, o 10 do Cruzeiro, tava cara a cara com o goleiro. Quem ia ficar na cara do gol era o Sarazi, o Marlon Salgão. O Cruzeiro tinha mais domínio no ataque. Matheus Pereira, pra fora. William, com essa bola que pingou no travessão. De Neno, errou nessa finalização, muito corta, saiu pra lateral de campo. Mas a segunda cabeçada do argentino foi certeza. 49 do segundo tempo! No bolão do João Marcelo, de Neno cabeceia pra baixo. A bola entra de mansinho. Dois para o Atlético, dois para o Cruzeiro. Tivemos muitas situações de gol e podíamos ter ganhado a partida. Termina o Clássico na Arena MRV! Graças a Deus levamos um esporra ali no vestiário. E não vou dizer que é aceitável, mas assim, temos tempo pra corrigir. Foi mais agressivo, a gente demonstrou um poder muito grande. Que quando a gente joga assim é difícil para a gente. Foi um jogaço, tá tudo aberto, Henrique Fernandes. Boa tarde, seja bem-vindo. Um tempo pra cada, jogo com um monte de novidade. E a novidade dos dois lados, três zagueiros em cada time. Os dois times com três zagueiros, né? É, os dois times com três zagueiros. Funcionou bem alguma coisa, mas alguma coisa também não funcionou muito bem. Vamos ver o primeiro gol que a gente destacou aqui, que foi o segundo do Atlético nessa partida. Como é que a linha de defesa do Cruzeiro tá descoordenada? O pessoal jogando mais avançado e o Vidialba primeiro tenta fazer uma linha de impedimento, não faz, o Hulk vem habilitado, não tinha cobertura, um distanciamento muito grande entre os defensores do Cruzeiro, né? Que o Hulk e o Paulinho exploraram muito bem. O Atlético teve uma dupla de ataque, esses caras quando estão próximos produzem oportunidade. A gente viu que o Atlético teve algumas chances e fez o gol com o Hulk. No segundo tempo, o Cruzeiro reage. O Atlético com três zagueiros no final do jogo, já com o Mariano fazendo um terceiro zagueiro pela direita. E o Cruzeiro com seus três zagueiros dando liberdade pro João Marcelo. Vamos ver o gol de empate? Vamos. Como o João Marcelo, zagueiro pela direita, que se apresenta pra jogar, ó, recebe a bola e ele é que faz o cruzamento. Com três zagueiros, você tem que conseguir também participar das ações de ataque. E o Galo, mesmo com uma trinca lá dentro, permite o cabeceio do que o Zagolo e o Dinero. O que era o Mariano que tava marcando o Dinero? O Mariano tava distante, o Fux também não tava perto, a bola passa por ele. Pra mim, o empate foi justo, tá, Maurício? Vamos ver o que vai acontecer no domingo, mas o Cruzeiro, naturalmente, até pelo regulamento, um pouquinho mais perto da taça. O empate é do Cruzeiro. O Cruzeiro tá mais perto de ser campeão, mas tá longe de estar definida essa final. O Cruzeiro tem estreia na Sul-Americana. Vamos pra Toca da Raposa, onde tá o Guto Rabelo, porque o Cruzeiro estreia fora na altitude, né, Guto? Boa tarde. É isso, Maurício. Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Na altitude de Quito, né? E o técnico, o Nicolás Arcamon, não tá pretendendo muito poupar time, não. O Cruzeiro já treinou hoje, amanhã à tarde treina pela manhã. E amanhã, aliás, treina pela manhã e à tarde vai num voo fretado pro Equador também pra tentar reduzir o desgaste. O Cruzeiro também relaciona 50 jogadores pra Copa Sul-Americana. E destaque pro João Pedro, hein, garoto que tava suspenso, ainda tá afastado por indisciplina, mas deve ser reintegrado ainda nessa semana e renovar contrato até o fim de 2026. Mas ele não vai viajar com o time pra essa partida decisiva. É bom destacar que o Cruzeiro quer conseguir um bom resultado fora de casa e, por isso, não deve poupar ninguém. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida lá, Maurício. Volto com você. Olha pra fora, Givanil. Sente a energia dessa luz. Quanta gente aí só pra te ver. E a essa altura você já sabe que tudo isso tá longe de ser só plateia. São milhares de atores no espetáculo. Gente disposta a estourar a garganta se for preciso. Fazer dos pés uma grande percussão que balança o ambiente. Impressiona, claro. Mas não assusta quem já lidou com isso tantas vezes. Quantos dias de clássico o Rafael Cabral já viveu? Dineno, você pode até ser novo no Brasil. Mas vai dizer que isso te intimida. Eles ainda vão sentir o Mineirão pulsando em azul e branco, não é mesmo? É, não dá pra negar. Final de campeonato é diferente. Galo contra a raposa, num super clássico. E vamos lá! É uma orquestra perfeitamente imperfeita. Uma experiência orquestrada no caos. A bola sai e é tiro de meta. Ritmo, harmonia, melodia. Numa canção de acordes dissonantes. Forjado no improviso de músicos que se negam a seguir qualquer partitura. Cada nota tem o peso de uma música. Ainda mais quando um lado tem tanto a provar. Outra vez? Aqui? Ah, não! Mostra que o recital é teu, Paulino. Resistir nunca foi novidade pra você. E você, Givanil? Trinta e sete anos de idade e ainda um menino. Incansável na brincadeira de fazer seu povo feliz. Do herói que sempre aparece! Fosse essa uma história pré-definida, estariam aí seus candidatos a herói. Mas esta é a arte do imprevisível. Bruno de Lara Fux. Bruno Fux, o zagueiro surpreende! Paranaense radicado no sul pelos caminhos próprios da bola. De Porto Alegre a Moscou. De Moscou a Belo Horizonte. Incontáveis passos em seis anos de carreira. Até descobrir, num clássico, o doce sabor do primeiro gol. Fux! Faz um a zero o Atlético! O Atlético baila na intensidade de Gabriel Milito. O Cruzeiro tenta, mas ainda não consegue ser parte desse show. Músicos perdidos no próprio ritmo. Maestro atônito, fora do tom. Eles ainda não sabem, mas tudo mudaria no segundo ato. Na busca pela melodia perfeita, descobre-se que há um quê de pelo no que é comum, mas está longe de ser banal. Givanil, compositor e intérprete do sentimento atleticano. Cada passo é um acorde milimetricamente executado. Rafael Cabral, um contratempo rapidamente resolvido. Seis passos. E então vem o sorriso de quem sabe que agora resta o incrível. Para marcar o segundo gol do Galo. A segunda picada atleticana na sua casa. O Atlético faz dois a zero. É gol do Hulk. Hulk! Hulk! Do improviso do Zaratio, surgem os pés ágeis de Paulinho. E a bola chega para o Paulinho, aparece na área. O homem que flutua, baila e lude. A si próprio, no excesso que leva à imperfeição. Está se lamentando lá o Paulinho. Chovendo bem forte nesse momento. A chuva rasga o céu no Califórnia. O acanhado arco-íris indicava novas cores para o espetáculo. Hora do azul e branco. Era só mais um Silva. José Ivaldo Almeida Silva. E na vibração do operário da música, o Cruzeiro finalmente se encontra. Dineno respira fundo, cheio de intenção. E de boas intenções, Matheus também está cheio. Mas agora quem compõe é o destino. Que por vezes parece turvo, mas é sempre implacável. O fogo, amigo! Ah, Jameson. O vilão, provável. Gol do Cruzeiro! Sentindo o peso de uma culpa que não era dele. A volta de um pesadelo que parece interminável. Cruzeiro, um convidado que teima em se sentir anfitrião. Do banco, Larcamon observa Matheus virar golias. Um camisa 10 que ergue os braços como quem evoca pra si o direito à maestria. Dita suas regras, moleque. Mesmo que elas insistam em transgredir o que já parece ser destino. Fora, pra fora, pra fora! Que bobagem. Você acredita mesmo em destino? Ele sim. Everson, segura como pode. O árbitro quer jogo. O goleiro tá satisfeito com o desfecho parcial. Amiro, claro, reclama. Hult também. Retirado do palco antes do fim. Trocou de papel. Antes protagonista, é apenas mais um espectador no momento em que o silêncio gritou de novo. Gol! Do novo nove do Cruzeiro! Nessas horas, não tem muito o que falar, não é mesmo? 49 do segundo tempo! Quem nunca viveu um silêncio constrangedor? Mas ele tem outro lado. Dois para o Atlético. Dois para o Cruzeiro. Chega mais, chega mais. É possível ouviu. Gol! 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 Se resolve no próximo domingo. Que venha a parte final desse concerto que já nasce eterno. Gol! 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 Gol!